Olá amigos do YouTube, estamos com mais um vídeo no canal de Simblings. Vamos lá para o nível 2. Espero que eu não me vejo enquanto dorme. Ok? Apanhei-te. E foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, inscrevam-nos no canal, deixem-me um like e horas de diversão. E vamos cuidar com os estudos. E tenham um bom verão amigos do YouTube.